Vamos fazer o seguinte, vamos de spoiler, porque a gente tem repórter, a gente tem repórter, a Fran Cardoso está circulando pela festa e é ela quem vai trazer pra gente como que tá a decoração, como estão os preparativos, conta mais pra gente. Fran, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a você que tá em casa acompanhando esse Vermais especial direto da Vila Germânica. Sabe onde eu estou? No setor 2 da Vila Germânica, mas o setor 2 é conhecido como o setor Spaten. O setor 1 é o setor Munique, Spaten e o 3 é o setor Blumenau, porque é a ligação da Alemanha com o nosso Brasil e a decoração tá bonita. Agora, o que vocês estavam falando agora há pouco sobre os preparativos, gente carregando flores aqui dentro, nas imagens do Felipe a gente vai ver como é essa movimentação, tá? Tem gente pregando, gente andando com carrinho fazendo limpeza, gente com os carrinhos que eles sobem e aí eles arrumam lá em cima o que precisa. Tem gente andando pra tudo quanto é lado, passa gente com patinete aqui, com bicicleta, cada um fazendo o seu meio de transporte. Tem uma ali andando, Fih, mostra lá. Ela tá com o carrinho de mercado pra carregar os objetos, os materiais. Acho que é a galera da limpeza ali, tão junto com as meninas limpeza e é isso que a gente vê. Mas promete estar tudo pronto logo mais às 6 horas da tarde, quando abre então, abrem os setores do Parque Vila Germânica pra todo mundo. E aqui a decoração, ela é em dourado, verde e branco. Uma decoração realmente pensada nesse contato também com a Alemanha, trazendo o contraste do dourado com o verde. E também lembrando, inclusive, um pouco da nossa indústria têxtil, né? Com essas texturas. E a gente lembra, olha só, não sei se você sabe, somos a capital da cerveja. Temos a segunda maior festa alemã das Américas e o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do planeta. Mas aqui, dentro da Oktoberfest, na casa da Oktoberfest, no Parque Vila Germânica, vão ter cerca de 130 tipos diferentes de cerveja. Então, se você quer provar variedade, aqui tem, inclusive, cerveja sem glúten, inclusive, cerveja sem álcool. E é isso, gente. Um pouquinho do que tá rolando por aqui. Tem uma movimentação realmente muito intensa e a gente cria uma expectativa, né? Lembrando, então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Seis horas abrem os pavilhões e às dez horas da noite a abertura oficial aqui no Spatenplatz, que é o antigo Biergarten. E a gente vai ver os monges chegando com o caneco às dez horas da noite pra essa abertura oficial. É com você no estúdio, Vanessa.